Ultimamente eu fui surpreendido com uma lamentável notícia, o falecimento de uma fama muito especial, Priscila Andrade. Em sua memória eu vou cantar essa canção e dedicar a senhora e sua mãe, Betânia, e as irmãs Aline e Flávia. Que Deus conforte vocês, que tenha Priscila no melhor dos lares do céu. Ainda não tive coragem de ver as nossas roupas juntas. Mas confuso eu procuro respostas pra tantas perguntas. Na casa persiste a saudade, na mesa um lugar vazio. E mesmo nas noites sem chuva o quarto está frio. Tracentos e sessenta graus, meu mundo teve uma mudança, diante de tantos graus. Eu penso que o trauma da perda é quem reprisa os meus assuntos. Eu ando sem terra nos pés, com o mundo nos sombros. Tracentos e sessenta graus, meu mundo teve uma mudança, diante de tantos tegraus. É tanta intranquilidade que nem tranquilizante a calma. Eu posso curar a dor física, mas nunca da alma. É poeiro de tristeza, deixou meu horizonte aberto. De longe eu escuto o silêncio, dizendo estou perto. Tracentos e sessenta graus, meu mundo teve uma mudança, diante de tantos tegraus. Tracentos e sessenta graus, meu mundo teve uma mudança, diante de tantos tegraus. Quem é que não cansa, quem não cansa?